A Amarela é uma dessas pessoas que quando você precisar, você sabe que pode não vir. Existe muita, a gente vai passando a vida, a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo, existem várias pessoas que vão vir com a gente, mas tem poucas que quando você levar não, você sabe que você pode não vir. Então, para que você não quiser, com toda essa parceria, a gente vem criou e vem mantendo. Também com o Fênero, o professor do CAC, todos os membros da mesa, cumprimento também a todos. E nessa minha breve fala, eu gostaria... E aí